Oitava Corpinho, núcleo de homicídio e tráfico realizando incineração de drogas na manhã deste sábado A coordenadora doutora Valera jogando duro e jogando drogas também Mais de 190 quilos de drogas sendo incinerado aqui na manhã deste sábado O delegado doutor Ricardo Amaral, doutor Bruno Ferrari, doutor Manon Andretta E também o delegado doutor Robério Farias, também com a coordenadora jogando duro Como a gente pode acompanhar jogando drogas também Lembrando que as drogas incineradas são de operações da PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal Todo esse procedimento tem um aval do Judiciário e também do Ministério Público Obrigado! Obrigado! Obrigado!